Música Um dos maiores prazeres, uma das maiores satisfações de um produtor, enfim, de alguém que realmente milita, de um operário da cultura, do entretenimento, do lazer, é realmente, num determinado momento, entender como é que é a resposta das pessoas que não estavam diretamente conectadas com um determinado espetáculo, com uma determinada peça, com um determinado musical. O que houve hoje aqui foi realmente histórico, por quê? Porque a gente conseguiu convidar artistas do calibre de Ivete Sangalo, de Jorge Israel, de Frejá, de Tony Garrida, enfim, artistas de altíssimo calibre, um grupo de pessoas que a gente sabe é apaixonada por música, essas pessoas são muito apaixonadas por música, e aí ao terminar o espetáculo que a gente só viu no primeiro ato, o que eu ouvi de todos eles foi, Calainho, cadê o segundo ato? A gente quer o segundo ato também. E olha que o primeiro ato durou duas horas. Eu acho que a maneira como acharam um jeito de contar a história também foi interessante, um tipo de argumento, eu venho de um ângulo inusitado, mas o que me agradou muito foi a qualidade dos cantores, achei que todos eles cantam muito bem, então todos muito bem. A história do festival, contada dessa forma, com essa musicalidade, com esse texto, com esses cantores, esses atores e cantores maravilhosos, passou a força, passou a história, passou a emoção, acho que vai se perder no Brasil. Estou torcendo para estrear, para assistir com o cenário e a banda, ver como é que fica. Eu gostei muito desse jeito que eu assisti aqui agora. Eu fiquei impressionado aqui porque é muita gente talentosa junto, é um negócio realmente impressionante. Eu não sou o grande conhecedor do segmento, de musicais e tudo, mas eu sei perceber quando a coisa está bem feita, e aqui é o caso, é bem o caso, está muito bem feito já desde o início, eu acho que vai ser um sucesso danado. Porque é a história do festival, mas momentos que você ri muito, momentos que você sofre no enredo, e tem alguns momentos que a mim, pessoalmente, me marcaram, né, ter dado a volta por cima, entregar aquele sonho que estava difícil de entregar em 85, enfim, e essa história toda, né, 28 anos depois, ver isso no palco é muito emocionante. De sonhar, de sonhar, de sonhar, de sonhar.